Uma nova entrevista do deputado federal Roberto Jeffers, do jornal Folha de São Paulo, traz novas acusações a membros do governo, do PT e de partidos da base aliada. Ele mesmo, acusado de concessão, o presidente do PTB fala agora em malas de dinheiro, oriundo de estatais, empresas particulares e entregues a parlamentares. Mas Roberto Jeffers diz que não tem provas. A entrevista foi por telefone ao jornal Folha de São Paulo. Foi a segunda vez que o deputado Roberto Jeffers fez acusações sobre pagamento de pesada a deputados, depois de ter sido apontado como comandante do esquema de corrupção nos Correios do Instituto de Resseguro do Brasil. Agora, Roberto Jeffers fez novas acusações. Disse que não tem prova. Se você perguntar, tem prova? Fotografou? Gravou? Não, disse Jeffers. Era uma conversa cotidiana na Câmara. Roberto Jeffers acusou o publicitário Marcos Valério de ser o homem que guia o mensalão. Uma mesada de R$ 50 mil paga do Jeffers a parlamentares da base aliada. Marcos Valério é sócio de uma agência de comunidade e trabalha com empresas estatais. Na campanha para prefeito, o publicitário teria ido à sede do PTB e entregue a Roberto Jeffers 4 milhões de reais em dinheiro. Quem trouxe o recurso foi o Marcos Valério em malas de viagem. Jeffers. A liberação de recursos teria sido aprovada pelo presidente do PT, Zé Genuíno, pelo tesoureiro Deluco Soares, também pelo ex-assessor de Júlio Seu, Marcelo Pereno. Jefferson acusou ainda o líder do PP, Zé Janene, de ser um dos operadores. Ele vai na fonte, pega, vem. Na entrevista, Roberto Jeffers acusou as direções do PP e do PL receberem o mensalão. Roberto Jeffers voltou a dizer que o presidente Cuba não tinha conhecimento do pagamento do mensalão e que o esquema parou de funcionar depois que o próprio Jefferson contou ao presidente o que acontecia. O presidente do PTB explicou também como se dava a negociação de cargos com os partidos da base aliada. Segundo ele, havia uma sala reservada na Casa Civil do Palácio do Planalto ao secretário-geral do PT, Pereira. E as reuniões aconteciam com a presença do ministro da Casa Civil, José de Arceu, com o presidente do PT, Zé Genuíno, com o tesoureiro do partido, Zé Luco Soares. O deputado terminou a entrevista dizendo que não teme por sua vida e explicou por quê. Se fizerem alguma coisa comigo, cai a reputação. Roberto Jefferson foi chamado para dar explicações na terça-feira no Conselho de Ética da Câmara e na quarta-feira na Corregidoria. No Congresso está instalada uma CPI para investigar as denúncias de corrupção. O líder do PP na Câmara dos Deputados e o presidente do PT responderam às acusações do deputado Roberto Jefferson. O PT não aceita que um acusador, totalmente imputada, desqualificado, ele mesmo desqualifica suas afirmações, ao dizer que não tem nenhuma prova, no seu órgão de comunicação, nenhuma prova de escavação e apenas de ouvir o poder. Claro que para responder criminalmente isso, também civilmente, atacou uma pessoa que, recentemente, nós vamos tomar todas as acusações de corrupção. O PT não aceita que um acusado vire acusador, espalhando mentiras e falsidades contra o PT e dirigentes do PT. E essas fantasias não têm credibilidade de uma pessoa descontrolada, de uma pessoa raivosa, uma pessoa cheia de ódio, que está espalhando isso contra, principalmente, o PT e seus dirigentes. O ministro José Disseu e o ministério Marcos Valério não foram encontrados agora à noite para comentar entre o deputado Roberto Jefferson. Obrigado. Obrigado.